Boa noite já, né? Acabou. Oi, tem uma... Aquelas... Tudo bem, gente? É o último painel do... Do espaço? É? Pra terminar... Quem tá aqui o dia inteiro? Já tiveram todas as aulas, né? Isso é ótimo, porque a gente vai fechar esse espaço aqui da Academia Creators pra mostrar pra vocês que tudo que vocês aprenderam pra desenvolver conteúdo e fazer um conteúdo incrível pra qualquer tipo de plataforma, também pode virar um negócio e vocês podem ganhar dinheiro com isso, certo? Vocês podem ir anotando perguntas ao longo da apresentação. No final, eu vou deixar uma meia hora pra gente conversar. Então, pode levantar a mão e fazer a pergunta, tá bom? Vamos lá? Primeira coisa, quem tem canal no YouTube aqui? Tá. Quem aqui chora as pitangas por causa das moedas que a gente ganha no YouTube? Difícil, né, gente? Porque não tá dando pra pagar nenhum boleto com as moedas que chegam lá do YouTube, tá? Não tá fácil, né? E tá dando pra ouvir? Tá? Tranquilo. Por que que não dá pra pagar? Por vários ienes, motivos pelos quais o YouTube não entrega o seu vídeo, porque ele não tá sendo monetizado, porque o seu conteúdo é sensível, e principalmente porque você não deveria depender do YouTube pra ser a sua única fonte de receita, tá? Se vocês querem entender, de verdade, entender que conteúdo é uma forma de vocês se tornarem uma empresa e sim ser um negócio, não dá pra entender que, não dá pra focar que só o YouTube vai dar dinheiro pra vocês, tá? E muito menos só as moedinhas do YouTube. Você vai ter que trabalhar muito. Você vai ter que trabalhar de verdade, ao longo do tempo, não vai ser de uma hora pra outra, ninguém fica famoso de uma hora pra outra. Vocês viram agora o pessoal do DR apresentando e falando que, meu, vai ter que trabalhar. E assim como você também vai ganhar uma label nova, que é de empreendedor e empreendedora, porque você vai ter que ser o seu próprio chefe, você vai ser o dono do seu negócio, o seu CNPJ, você não vai ser mais só uma pessoa física, você também vai ter agora o PJtinha, só que o PJtinha é teu, e você vai pagar os impostos, ok? Bom, por que que eu tô falando isso? Porque quando você transforma conteúdo em negócio, você tá entrando num outro universo, num universo de business, e a gente tá falando aqui de conta pra pagar, funcionário, pessoas que você vai ter trabalhando com você, e de verdade entender que você, você enquanto criador de conteúdo, é uma marca e é um produto, um serviço que você leva pro mercado. Não dá pra você acreditar que, ah, eu sou criador de conteúdo, quero ganhar jabá. Quantas pessoas vocês não conhecem que fazem isso? Que criam um canal no YouTube, ou que criam um blog, só pra ganhar jabá de marca. E de outro lado, quantas marcas se aproveitam desse tipo de comportamento, e acham que é assim que se trabalha com criador de conteúdo, né? A gente tem problemas nas duas pontas, não é só uma, não. As duas estão com problemas, e se a gente quer entender isso como negócio, criar conteúdo é negócio, a gente tem que ir bem a fundo, inclusive pra entender um outro ponto, que é modelagem de negócio. Alguém aqui, vocês que tem canal no YouTube, que são produtores de conteúdo, em algum momento vocês já modelaram o negócio de vocês? E pensar no cliente de vocês, que vai muito além? E aí, eu tenho um exemplo aqui, vocês conhecem o Canvas? Já ouviram falar? Qualquer busca rápida no Google, vocês vão encontrar essa ferramenta muito, muito simples, pra que vocês possam aprender a modelar o negócio de vocês, tá? Eu vou explicar basicamente como funciona, porque isso aqui, gente, é exercício diário que vocês têm que fazer do negócio de vocês. Vocês sempre têm que ficar muito focado em quem vocês estão atendendo, no serviço que você está prestando, e saber se a conta está fechando, tá? Como que a gente começa a preencher o Canvas? Desse lado aqui, ó. Tá? Por que desse lado? Se estiver pequenininho, depois eu mando pra vocês, tá? Esse grande quadrado aqui fala do público. A primeira coisa que você tem que definir quando você quer transformar o seu conteúdo em um negócio, é saber pra que público você está mandando. E eu coloco ali bem claro, então, quem precisa de você? Quem precisa do seu conteúdo? Defina isso muito, muito bem. Tem uma outra ferramenta também dos modelos de negócio que usam design thinking, que é o mapa de empatia, depois deem um Google e procurem essa ferramenta que ela vai ajudar vocês também, tá? Então, quem precisa de você? De quantas pessoas a gente está falando? Às vezes faz um recorte tão grande, nicho do nicho, do nicho, do nicho, e tem 50 pessoas. Será que dá pra ganhar dinheiro lá? Mas às vezes você só faz um recorte muito simples, quero falar com mulheres. Porra, aí não pode, né? Vamos dar mais recortes, senão você nunca vai conseguir ser mais específico, mas tenta encontrar esse balanço de que tamanho de mercado a gente está falando. Outra coisa, o que come, o que bebe, hoje no Globo Repórter. Sério, façam um Globo Repórter do público de vocês. saibam quem eles realmente são, o que eles comem, o que eles fazem, onde eles trabalham, qual que é a dor deles. Porque se você não entende a dor dessas pessoas, você não vai produzir conteúdo adequado. Você muitas vezes vai ficar assim, puta, meu, meu conteúdo não está engajando, o que eu faço? Vou fazer o conteúdo igual o fulano fez, porque o do fulano engajou. Então, vou fazer igual. Será que isso realmente vai impactar o seu público? Ou vai impactar o público do teu concurso? concorrente, porque lá no YouTube a gente também tem concorrente em qualquer outra plataforma. Entenderam sobre público? É a primeira coisa que vocês têm que entender quando estamos falando de modelagem de negócio. Depois disso, a gente vai para relacionamento. Como você vai construir a sua linguagem? Como você vai comunicar com essas pessoas? Qual que é o seu tom? Qual é o seu caminho de comunicação? O que é único em você na forma de se relacionar? Sabe aquilo que faz você se conectar diretamente com a sua audiência? O que tem de tão especial no teu conteúdo que faz as pessoas voltarem para o seu canal? E quererem continuar consumindo o seu conteúdo? Certo? Depois, você vai escolher os canais. Não, não estou falando só de YouTube. Estou falando de várias frentes de conteúdo que vão ser importantes para o seu público. Se a gente está falando de público jovem, a gente está falando de um caminho. Se a gente está falando de público mais adulto, a gente está falando de outro. Qual é o canal que você vai usar para se comunicar? E aí, gente, você tem que ter mesmo o Globo Repórter do cliente de vocês, do consumidor do conteúdo de vocês, porque senão vocês não vão saber onde ele está. Adianta criar Snapchat hoje? Aqui no Brasil? Talvez, numa pequena bolha dentro de São Paulo, você consiga. Mas adianta fazer em outros mercados? Não, então é saber onde exatamente. vocês já têm percebido o crescimento de newsletter e o quanto, inclusive, criadores de conteúdo estão usando newsletter para começar a se engajar e se relacionar ainda mais com o seu público? Já perceberam? Alguém aqui assina newsletter de criador? Olha lá, já tem bastante gente. Então, entendam quem é o Globo Repórter do público. Relacionamento que torna única a sua conexão com ela e que canais você vai usar. Se você tem isso, você já sabe um canal, um lugar que pode te trazer dinheiro. Se você consegue montar isso, você sabe que ali dá para tirar dinheiro, que tem negócio ali, seja para a marca, seja para o público. Depois, vocês vão para a parte que tira dinheiro de vocês, porque isso é negócio, gente, é conta que paga e que a gente recebe. É boleto pago todo dia e dinheiro entrando. O que é a parte que a gente tem que é o que a gente tira dinheiro da gente? Então, primeira coisa, qual que é a parceria, as parcerias chaves que você vai ter? O que significa isso? Significa todo tipo de parceiro que vai desde WordPress, o seu, a sua plataforma de envio de e-mail, o seu, todo tipo de pacote que vai te ajudar e serviço parceiro mesmo. Sabe, eu chamo aqui, inclusive, de Brothers and Sisters que vão te ajudar a entregar e fazer o material, fazer o teu conteúdo, fazer o teu negócio girar, tá? Depois você vem pra atividade chave. Aqui, velho, é o teu serviço, é o que você faz. E não, você não faz só vídeo pra YouTube, você é uma produtora, uma microprodutora de conteúdo. Enquanto microprodutora de conteúdo, você não é só um YouTuber, você não é só uma blogueirinha, você faz muito mais que isso, tá? E por fim, recursos, e aqui eu não tô falando de dinheiro ainda, eu tô falando de pessoas que você vai ter que ter ao seu lado, de equipamento que você vai ter, caso você queira investir aí, tá? Então, aqui a gente descobre o que tira dinheiro da gente, mas ali tem a oportunidade que tem onde a gente desenvolver modelos de negócio pra ganhar dinheiro. Depois, a gente vai ter dois pontos aqui embaixo, o que primeiro é estrutura de custo e receita, tá? Aqui, quanto custa pra você ter uma pessoa pra editar os seus vídeos? Quanto custa pra você pagar uma plataforma de disparo de e-mail? Quanto custa? Você vai colocar tudo que é dinheiro do teu negócio, tudo que você vai ter que pagar, boleto que vai chegar dia 30 e que você vai ter que pagar. E lá em receita, você vai colocar como o dinheiro entra, quais são os seus serviços, quais são os pacotes de preço, ou seja, quanto custa os teus produtos? Porra, rapaz, mas não sei modelar produto, a gente vai falar disso, mas gente, nada, absolutamente nada do que vocês colocarem aqui funciona se vocês não souberem por que vocês estão fazendo. E eu não falo isso só porque eu sou uma fã do Simon Sinek, se vocês não conhecem, tem uma olhada, tem um TED dele onde ele fala da importância de a gente saber o porquê das coisas e por que que a gente faz é descobrir o propósito pelo qual a gente está lá, tá? Isso, nada do que vocês colocaram aqui funciona se vocês não sabem qual é a proposta de valor do negócio de vocês. produzir conteúdo, vocês já disseram pra mim lá no Globo Repórter do Público, quem que é esse público, a dor dele, mas por que que você faz conteúdo pra ele? O que que de verdade, qual é o problema que o teu conteúdo resolve na vida dessas pessoas? Sabe? Quando eu falo, eu tenho um canal chamado Passa dos 30 que fala pra pessoas que estão chegando na fase dos 30 anos ou que já passaram. Gente, se você ainda não chegou nela, se prepara, não vai ser fácil. E se você chegou, bem-vinda, porque não é fácil mesmo. Tá? Então, que dor você tem resolvido da tua audiência? Vocês percebem que em nenhum momento a gente está falando que o negócio de vocês precisa de número de seguidores pra ser um negócio? Vocês precisam de muita coisa antes, não é só número de seguidores. Então, se você começa um perfil no Instagram, um canal no YouTube, uma página no Facebook, já pensando que você precisa ganhar seguidor, velho, você já começou pelo caminho errado. Volta a 10 casas e modela teu negócio. Porque se ele não se resolve aqui, você não tem um negócio. Você tem uma vibe que te deu, vou lá fazer conteúdo porque está todo mundo ganhando dinheiro e eu vou ganhar também. É assim com o jogador de futebol? Não é, né? Não é toda pessoa que sabe jogar futebol que, na verdade, vira um neymar da vida. Então, modelem o negócio de vocês. Isso aqui é a primeira coisa que vocês têm que fazer. E aí eu falo pra vocês, porra, mas não sei, passa. porque a única coisa que eu sei fazer é vídeo. É isso. Mas de onde eu vou, pra onde eu vou se eu quero fazer mais produtos e serviços, tá? Tem uma metáfora maravilhosa e por isso essa foto que é o grande problema dos criadores de conteúdo hoje. Que é acreditar que uma cesta de ovos e cheia de ovos funciona. Então, você vai lá e faz que o seu, o destino do teu negócio é fazer vídeo pro YouTube. Aí o YouTube faz o quê? Muda o algoritmo. Aí o que acontece? Fodeu! Ele derrubou a tua cesta de ovos e você perdeu tudo. É a mesma coisa que acontece com plataformas como o Facebook, com o Instagram. Não coloquem os ovos de vocês todos na mesma cesta. Isso significa ter mais de um tipo de produto e focados em públicos e áreas diferentes, inclusive offline. Tá? Eu vou falar um pouco sobre isso. Eu falo, eu gosto da metáfora da estação de trem e do terminal. Porque de um terminal você pode direcionar vários tipos de produto. Eles vão pra vários públicos diferentes dentro de áreas, mercados diferentes, marcas diferentes, mas que todas elas querem falar com você, querem falar com o teu público. Certo? Faz mais sentido do que a cesta de ovos, não faz? Bom, aí tem um monte de coisa aí que dá pra gente fazer e eu listei algumas delas aqui. AdSense, boa sorte pra você que quer ganhar dinheiro com AdSense. Principalmente no começo, né? Eu não conheço ninguém que consiga ficar milionário ainda com isso. Daí você pode ir pros acordos com as marcas. Com certeza você pode, mas não adianta chegar na marca e dizer que você, porra, eu tenho 10 mil seguidores e eu sei falar de modo beleza. Marca, você me quer? Não. Quando você chega com um modelo de negócio, a marca te recebe de outra forma. Se você chega lá e diz que você só tá procurando aquela marca porque você tem seguidor, você não tá fazendo isso como negócio, você tá indo lá só massagear o teu ego, tá? Levem como modelo de negócio. E por que que, inclusive, no meu artigo no YouPix, na primeira semana desse ano, eu falei, youtuber, criador de conteúdo, influenciador, não tem media kit. Media kit é de veículo. Veículo vem de só espaço, vem de mídia. Vocês são criadores criadores e criadores têm um peso muito maior do que se ser veículo e vocês vão ver isso na precificação que eu trouxe pra vocês, tá bom? Depois tem afiliação, sabe os afiliados? Quem é que participa de programa de afiliado? Só lamento, né? Afiliado. Mas, eu coloquei um ponto ali que é atenção à atribuição. Por quê? Os modelos de negócio de atribuição pra afiliados no Brasil estão crescendo. E a partir do segundo semestre desse ano, as Anox, por exemplo, já vai ter o modelo de atribuição. O que que significa o modelo de atribuição, gente? Significa que o last click não é mais a força de venda. Ou seja, quem aqui tem plataforma de cupom de desconto, um beijo pra vocês, vocês vão perder dinheiro agora. Mas, quem produz conteúdo vai começar a ser remunerado. Então, fiquem de olho, tá? Porque, por enquanto, pra criador de conteúdo, a plataforma de afiliação ainda não é boa. Mas, ela vai ficar quando o modelo de atribuição chegar, tá? Mas, também tem consultoria. Porque, às vezes, você é bom pra caralho no que você faz. E você não necessariamente pode fazer só vídeos. Mas, o teu conteúdo pode chegar dentro das empresas através do conteúdo que você tem. Eu estava acompanhando na palestra da Jaque que tem uma psicóloga aqui. Olha lá, temos duas. Provavelmente, e principalmente as pessoas mais velhas, já tem, né, um background aí, tem uma carreira e um conhecimento que tem pra desenvolver e coisas que você pode fazer. O que que você sabe fazer e você é bom pra caramba fazendo que você pode colocar no teu modelo de negócio. Entendeu? Isso também é e leva, dá uma capilaridade, principalmente offline, pra você não se perder só no um ponto, só no digital. tá? Depois, a gente tem licenciamento. Alguém aqui já fez licenciamento? Temos um ali? Licenciamento, gente, é uma parceria. E tem que tomar muito cuidado, só que ela só existe de verdade e boa pra marca e pro criador de conteúdo se a gente tem duas marcas. Porque criador de conteúdo também é marca. Se você faz uma parceria de licenciamento só pelo fato da pessoa ter número de seguidores, você não necessariamente tá fazendo aquilo pra ser duradouro. Pode ser que um tiro funcione, mas depois não consegue render. E a gente já viu vários casos desses, né? Tá? Cursos. A gente tava falando de formações. Vocês podem dar aula, dependendo da vertical de conteúdo de vocês, vocês podem também ter cursos. Tem um canal no YouTube, gente, que eu amo, chama Cão Linária, já ouviram falar? Ele ensina você a fazer comida pra cachorro. E é muito legal e ela dá aulas pras pessoas, pras pessoas aprenderem a fazer comida pros cachorros dentro de casa. O que vocês têm de conhecimento que vira também um insumo, um produto pra vocês levarem pro consumidor de vocês, tá? Dados. Eu tava vendo uma palestra agora há pouco num dos palcos aqui e ela tava mostrando um modelo de negócio onde você acessa o canal do YouTube do seu YouTuber favorito e a partir do momento que você passa certo tempo assistindo o conteúdo desse YouTuber, essa extensão que você instala no seu navegador consegue remunerar o YouTuber pelo fato de você ter assistido. E aí você pensa, cara, como essa conta fecha? Porque quem tá pagando essa merda? Então, dados estão pagando essa merda porque quando você instala uma extensão no seu navegador, você dá liberdade pra que essa extensão acesse os seus dados de navegação. ou seja, você acha que não está pagando mas é você quem tá pagando com os seus dados. Então, tomem cuidado com isso porque isso se tornou uma ferramenta assim de venda de uma forma de fazer as marcas se interessarem pelo seu conteúdo mas existe um limite ético que a gente tem que ter com o conteúdo do nosso seguidor que a gente compartilha com as pessoas. Uma coisa é a gente compartilhar dados demográficos dizer a idade dizer o sexo a região que as pessoas moram. a outra é você abrir dados sensíveis de navegação das suas pessoas. Certo? Depois a gente pode ter palestras e eventos como essa que a gente está fazendo aqui. Você pode vir a ser um MC de um evento você pode palestrar você pode participar desses eventos e isso também é uma forma de remuneração. Patreon, conhecem? Alguém recebe? Alguém se cadastrou pra receber das pessoas? Boa! É uma forma da tua audiência te pagar. É a audiência que participa com você você não depende de marca pra ter o seu conteúdo sendo naturalmente remunerado. Você pede pra sua audiência te remunerar. Tem pessoas que ganham muito dinheiro aqui mas o que faz o Patreon ser uma boa fonte de receita? Comunidade. Se vocês não tem uma boa comunidade e que nutre essa comunidade se relaciona com ela eu não estou falando de número de seguidores novamente. É a comunidade que você consegue alimentar. Pode ser que você tenha um milhão de seguidores mas se não é uma comunidade engajada com você foda-se você não vai conseguir ter dinheiro de lá. Mas você pode ter cinco mil pessoas que te acompanham mas as cinco mil te adoram e te pagam cinco reais todos os meses. Olha quanto que isso dá. Entendeu? Engajem a comunidade de vocês. Não está relacionado só a número de seguidores. Depois eu falo obviamente de produção de conteúdo que claro isso é uma forma muito clara e a mais básica de como um criador pode ganhar dinheiro. E aí você pode trabalhar desde a produção de conteúdo no teu canal nas suas propriedades intelectuais como também para as marcas e trabalhar junto com elas e produzir conteúdo com elas. Dentro da parte de produção de conteúdo eu vou abrir um pouco mais aqui a apresentação para falar de um problema que é precificar conteúdo. Quem aqui tem certeza do que quando está fazendo o preço do seu vídeo do seu post está tipo não é esse preço se ele está bem dentro do mercado alguém tem noção tipo velho eu estou bem difícil né eu sei que a maioria não tem noção do preço que está cobrando se está cobrando acima se está cobrando abaixo se está pagando as contas se está pelo menos gerando lucro por quê? Porque não enxerga isso como negócio e para enxergar isso como negócio tem várias outras fentes que a gente tem que olhar tá? Bom para isso a gente deixa só terminar sobre como criar uma boa cesta de produtos e serviços para o teu negócio de criação de conteúdo tá? Primeira coisa não dependa de uma única fonte de receita mesmo que você seja categorizado como youtuber não dependa só do youtube porque ele não vai pagar todos os seus boletos tá? Não dependa só do digital você não precisa uma empresa que consegue capilarizar uma comunidade engajar essa comunidade consegue chegar nela no offline também você pode organizar eventos para a sua comunidade fazer as marcas participarem dessas experiências ok? Capilarizar oportunidades de negócios e projetos vai além do que você já faz gente hoje quando a gente fala de conteúdo tudo é conteúdo esse evento todo está iniciado o tempo inteiro de conteúdo desde o balão até o banner tudo é conteúdo como vocês estão levando isso e criando saindo das caixas que dizem o que é conteúdo ou não hoje em dia olha sempre para o seu público e pensa o que eu poderia fazer para ajudá-lo e que poderia se tornar fonte de receita bota essa pergunta num post-it cola no teu computador na tua frente e todo dia tenta se responder essa pergunta como que eu posso ajudar a minha audiência ajudar a minha comunidade e também ganhar dinheiro com isso isso é unir propósito com os boletos pagos entendeu? porque propósito não paga boleto né gente? mas também só de boleto a gente não é feliz porque a gente tem o porquê de fazer o conteúdo que a gente faz e saber quanto cobrar pelo conteúdo de vocês por isso eu trouxe aqui nessa apresentação como que eu ajudo os criadores de conteúdo a modelarem o seu preço né? tipo passa quanto eu cobro então eu vou mostrar para vocês isso em etapas tá? porque todo mundo aqui é de humanas tem gente de exatas aqui? todo mundo de humanas todo mundo me sangueira isso aí bom, vamos lá primeira coisa custo de produção tá? o que é o custo de produção? básico gente quanto custa a sua hora de trabalho quantas horas você precisa para produzir é muito básico se em média a sua hora custa 100 reais e você precisa de 8 horas para roteirizar gravar editar e publicar então você tem 800 reais já valendo na conta sem nem ter patrocínio certo? já é o teu custo da existência do seu vídeo isso eu estou dando exemplo de vídeo mas levem esse mesmo exemplo para um conteúdo que você vai fazer em texto em imagem o que for você já tem um custo que já existe só que tem muita gente que para aqui e fala assim não, mas isso é o meu custo então marca custa 800 reais porque acha que é só isso que vale não é? e aí eu vou mostrar para vocês que tem mais coisas como por exemplo o custo de mídia o que é o custo de mídia aqui é onde você vai colocar o número de seguidores de vocês não aqui é onde vocês vão colocar quantos views o conteúdo de vocês tem quantas pessoas de verdade acessaram o conteúdo de vocês porque número de seguidores gente não vale nessa conta porque você impacta se você tem uma página com um milhão de pessoas você impacta um milhão de pessoas você impacta se você pagar se você tem um Instagram com 5 milhões de pessoas você impacta 5 milhões de pessoas não só se você pagar então você tem que mostrar aqui nessa conta quantas pessoas são impactadas de verdade e veem o seu conteúdo porque quando você for vender o seu produto o seu vídeo para uma marca ela quer saber exatamente quantas pessoas vão ver pelo menos numa média e como que eu faço esse custo de CPV ele varia muito gente eu já vi de 1 centavo a 3 reais para vocês terem uma ideia o do BuzzFeed é quase 4 reais mas como eles conseguem manter esse preço de 4 reais porque existe uma marca uma construção de marca ali como que você vai enfim chegar no teu preço qual que é o seu CPV o custo do teu view 3 pontos primeiro o ticket da categoria que vocês atuam porra eu trabalho com viagem qual que é o ticket da minha categoria meu mercado é moda e beleza qual é o ticket da minha categoria eu trabalho com alimentos qual é o ticket da categoria se eu trabalho com entretenimento ticket da categoria a gente está falando de cinema consumo de Netflix que tem ticket médio também então entenda qual é o ticket médio de vocês depois vocês vão olhar a concorrência porque não adianta só o ticket médio ele não resolve a conta sozinho porque se você está num mercado com muita concorrência o seu CPV não pode ser tão alto porque você vai ter concorrência para bater o tempo inteiro então verifica e é o que eu falo e a Bia também fala muito disso gente criadores de conteúdo vamos se falar inclusive de preço de dinheiro a gente não pode falar só de número de seguidores e de engajamento a gente tem que começar a falar de dinheiro e saber meu quanto você está cobrando no seu CPV quanto que está custando o teu vídeo quanto que custa a tua hora porque é só dessa forma a gente consegue ter um mercado mais equilibrado e inclusive mais maduro porque a gente está falando de dinheiro a gente não está falando só de uma coisa que alimenta o ego das pessoas e a última é a construção de imagem porque não adianta você estar no mercado e conseguir um CPV alto só pela questão do ticket médio e da baixa concorrência se você não tem uma marca e essa marca é você como que você constrói essa marca e aí se você não tem essa marca o seu CPV não vai crescer se você não consegue ter uma construção que faça as pessoas lembrarem de você que não tem um bom CPV vai ficar mais baixo então façam esse exercício para encontrar o CPV de vocês lembra lá de 1 a 3 mas onde vocês podem entrar e de novo se falem porque às vezes você está viajando na maionese cobrando 3 reais enquanto todo mundo do seu mercado está cobrando 50 sabe? 50 centavos então se falem mesmo bom depois vem custo de uso de imagem por quê? porque o YouTube principalmente os vídeos ou você como criador de conteúdo é um conteúdo em primeira pessoa certo? um conteúdo em primeira pessoa existe um endosso de uma marca de uma pessoa que está falando e dizendo que aquele produto e aquela marca que participa do seu conteúdo é boa mesmo quando ele entra de forma orgânica ou seja se você permite você marca você criador de conteúdo permite que outra marca faça parte do seu conteúdo você endossa essa marca independente da forma que ela aparece ali e isso tem um custo que é o custo de uso da sua imagem tá? e aí como que a gente chega nesse CPU que é o custo por uso de imagem tá? a gente vai partir da lógica de licenciamentos que é uma área que eu atuei bastante tempo que é licenciamento para criadores de conteúdo porque você não cobra um cachê fixo basicamente você cobra pelo impacto mínimo que isso vai gerar quando você fecha um contrato de licenciamento você garante tem uma garantia mínima que o influenciador recebe e a partir desse crescimento ele vai recebendo novas frentes de dinheiro tá? mas tem uma garantia mínima baseada em impacto de mídia que essa campanha todo esse projeto pode gerar então você vai olhar lá pro deixa eu ver se tá aqui não você vai olhar para os três últimos meses de produção de conteúdo que você tem e vai acompanhar qual foi a média de views que tiveram os conteúdos que você postou porque três meses para você mostrar o quão perene é o seu conteúdo porque às vezes no mês passado você não postou nada e nesse mês você postou dez vezes não adianta se basear num mês que foge da régua tá? tentem ter uma noção perene inclusive para ser honesto com as marcas também e com vocês mesmos bom a conta fica assim quando a gente faz para você chegar no custo de uso de imagem de vocês vocês vão pegar essa média de views que normalmente um vídeo de vocês tem sei lá você vai me dizer faça meu vídeo tem em média dez mil views e aí você vai pegar o seu CPV que a gente já calculou e vai colocar aqui e aí vai aparecer porra para um vídeo ter dez mil views no meu canal que é a média ele vai custar só de uso da minha imagem para que eu endosse esse produto ou essa marca cinco mil reais nessa conta entenderam a lógica depois vocês façam isso com os valores de vocês ok bom e por que não cobrar caixa fixo principalmente para digital tá? se você está fazendo uma ação offline ok cobrar caixa fixo mas se a gente está falando de digital não dá para cobrar um caixa fixo um valor fixo pelo uso de imagem por que? pode ser que seu vídeo ao longo do tempo cresça e aumente viralize e fique cada vez maior como que você faz essa cobrança depois para o cliente certo? você pode ter os dois valores pode negociar com o cliente um valor fixo e o valor flexível e aí nesse valor você tem uma brecha para poder receber mais caso o conteúdo viralize certo? então tomem cuidado com a relação do caixa fixo até pela honestidade com o negócio de vocês depois a gente vai para custo fixo custo básico o custo da existência da empresa de vocês que vai desde a contabilidade a internet a energia elétrica a depreciação do seu equipamento que seja o seu celular você grava com o celular o seu celular deprecia você vai ter que trocar o seu celular em algum momento quem que vai garantir que você tem um novo celular depois? eu coloco 5% do valor do meu conteúdo como custos fixos é um bom número mas pode ser que principalmente no meu caso que trabalha em casa mas se você tem outros custos fixos é bom reconsiderar essa conta tá bom? bom impostos porque sim porque enfim ninguém quer ser preso enfim impostos marketing o que é o marketing? é mais 5% que você vai reservar e sério reservem esse 5% porque isso aqui vai ajudar a sua imagem o custo do seu uso de imagem crescer porque se você não investe na sua marca na sua imagem não vai ter crescimento depois onde que eu vou colocar esse dinheiro? passa você vai colocar em facebook ads vai colocar em mídia vai colocar em assessoria de imprensa vai colocar onde te ajudar na estratégia de conteúdo e de posicionamento da tua marca mas use esse 5% como marketing sério é o melhor investimento principalmente no começo que vocês vão fazer tá? e depois vem a margem de lucro mas peraí a imagem mas eu já não ganhei dinheiro? não a imagem era o seu cachê não da empresa a empresa tem que ser lucrativa certo? senão bicho você não tem uma empresa você só tá ali tentando pagar os boletos todo dia tá? empresas são lucrativas por mais que você queira depois reverter esse lucro em investimento pra sua empresa em novos equipamentos em novas contratações você tem que colocar uma margem de lucro do seu negócio tá? e eu costumo deixar como 10% tá? você pode me perguntar até tipo faça mas as pessoas vão pagar tudo isso? entende? quanto que você tá calculando no teu CPV hoje? mas se a gente não cria metodologia pra gente entender quanto custa o trabalho de um criador de conteúdo e quanto o conteúdo custa a gente não tem mais parâmetro concordam? porque hoje qualquer um cobra quanto quer e a maioria das pessoas cobra como? pelo número de seguidores então assim se o meu canal tem um milhão de inscritos o meu vídeo custa X se o meu canal tem dois milhões de inscritos o meu vídeo custa 2X essa conta é ilógica ela não funciona na ponta da caneta porque ela não reserva o custo de uso de imagem porque você pode ter um canal com dois milhões e não ter uma marca e se você tem uma marca o seu vídeo vai ser mais caro e vai ser melhor cuidem muito da marca de vocês da construção de imagem da marca que vocês têm porque senão vocês só vão ser mais um criador de conteúdo que tá ali nadando se matando pra tentar ganhar e pagar os boletos do dia os boletos que acontece certo? bom como que fica então o valor o valor de conteúdo é a soma de tudo isso aqui é soma de produção de uso de imagem do custo fixo do seu CPV dos impostos do marketing e do lucro que você vai colocar se você não considera todas essas frentes você não se vê como um negócio e como criador de conteúdo gente vocês têm um potencial gigantesco na mão principalmente em construção de marca porque se vocês trabalham com um nicho carente de informação carente de conteúdo vocês têm um potencial negócio na mão só precisa trabalhar isso com o tempo porra, rapaz eu vou fazer toda essa conta aqui vou começar a ficar milionária no mês seguinte com toda certeza não mas você já vai começar a entender e mudar o mindset da forma que você trabalha e vai começar a fazer conteúdo como negócio entenderam? todo mundo virou empreendedor agora todo mundo tem CNPJ? bom se vocês quiserem receber o canvas que eu mostrei aqui para vocês e a planilha porque eu sei que vocês são de humanas e a planilha já está toda organizada me manda um e-mail que vocês vão receber certo? é só me mandar porque agora a gente esse dedo vai me invadir aqui sai daqui vamos para a parte das perguntas vocês podem? vamos mandar levanta a mão e vamos falar e anotem o e-mail me manda que eu vou mandar para vocês para quem não está enxergando é falecom arroba passa ponto com ponto br tá? olá oi meu nome é Marcos e aí? a gente fala muito de youtube de ganhar dinheiro com canal no youtube mas ainda é possível ganhar dinheiro sendo blogueiro somente blogueiro ou youtube é assim é o paradigma atual e a forma como se ganha dinheiro não velho depende do teu conteúdo na verdade não é do teu conteúdo depende do teu público cara quanta gente ainda está mega ver esse vídeo e vai continuar se o teu público se o teu público consome texto vai fundo não tem porque está todo mundo fazendo vídeo mas se o teu público não está no vídeo velho não adianta sabe? dá sim para ganhar dinheiro com conteúdo escrito com toda certeza mas você não pode negar e não deixar de pesquisar que pode ser que o tempo você vai se imagina como leitor tá? você é o leitor e você tem duas horas do seu dia para consumir conteúdo é quanto tempo em quanto tempo você consegue passar a mensagem num vídeo e quanto tempo você consegue passar num texto quanto você tem que desenvolver a narrativa num texto e quanto você consegue entregar num vídeo porque o vídeo trabalha com duas frentes imagem e áudio tá? então não deixa de ficar com a orelha bem em pé sobre isso porque você trabalha com o share é a mesma pessoa que pode muitas vezes deixar de ler um texto teu porque não vai ter tempo porque viu um vídeo tá? o oposto acontece também né? como também acontece as pessoas não preferem não ver o vídeo querem ler e ter mais informação mas aí que tá o Globo Repórter é do teu público velho saber quem quer teu público vai, Fernanda Oi, passa tem algumas camadas que eu acho difícil de calcular às vezes no direito de imagem principalmente como por exemplo esse vídeo não vai ficar só no meu canal vai pro canal da marca ou ele vai virar post no canal da marca ou sei lá vai ter uma veiculação de mídia em cima como calcular essas camadas extras você coloca todas as camadas e coloca isso na planilha vocês vão ver como funciona mas você consegue colocar todas as camadas porque hoje principalmente pra quem produz conteúdo em vídeo você já tem que pensar no recorte que ele vai ter tipo como que esse vídeo bruto final esse vídeo final vai pro Facebook como que ele vai pro YouTube como que ele vai pro Instagram porque ele pode se desdobrar em vários formatos e você tem que considerar isso também mas aí você considera por vocês vão ter na planilha abas pra cada veículo que eu deixei bem de humanas uma segunda pergunta rápida visto desse cálculo deu um valor que talvez eu ache que não tá praticando pra canais do mesmo tamanho que o meu como eu convenço a marca que vale a pena assim eu acho que eu tenho uma construção de marca mas vamos supor que o cliente acha que não que é melhor ele pagar no Zezinho que não tem marca nenhuma mas tem o dobro de seguidores sei lá como ter essa conversa de uma forma bacana e tentar explicar você acha que às vezes é melhor por exemplo dar um desconto aceitar menos dinheiro ou eu devo me manter fiel ao que eu acredito que é o meu negócio no fim das contas eu acho que não é maniqueísta dessa forma não é irredutível mas também não é deixa baixar todo tipo de projeto acho que tem conversas e conversas e por isso que a gente acaba não inclusive o mercado de youtubers que às vezes cobram muito baixo e outros que cobram muito alto a gente não consegue ter um parâmetro porque as pessoas não se falam a gente tem que falar bicho quanto você cobra fazer seu vídeo seu canal sua construção de marca e aí você fazer o exercício interno lá no teu canvas lá na tua planilha de tipo velho se ele tá cobrando 10 pau pra fazer um vídeo com esse tamanho de canal com essa construção de marca que ele tem esse é a média de views que ele tem no vídeo deixa equivalência velho você vai acompanhando canais do mesmo tamanho que o teu bicho vamos conversar eu preciso ter vamos ter uma noção as pessoas realmente precisam se falar e não precisa ser maniqueísta assim sabe dependendo do cliente às vezes o cliente é importante pra você ter um cliente como aquele que você tá negociando é importante aí vale uma negociação sabe a gente não pode ser irredutível mas também não abrir as pernas do dedo sabe péssima expressão mas enfim horrível Oi 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 passa E aí Eu gostei muito de tudo isso que você falou sobre montar a sua planilha isso fez um boom na minha cabeça meu namorado dele é youtuber digital influencer e ele era a única pessoa que me falava sobre isso eu fechava contrato com as pessoas eu sou fotógrafa e filmmaker ele falou assim Samanta você não tá cobrando o preço certo pras pessoas tem gente pior do que você que tá tipo na lama e tá cobrando o dobro do que você cobra qual que é o seu problema que você tem todo o conteúdo necessário equipamento necessário você é foda pra caralho e você tá cobrando muito pouco aí eu falei não sei eu não sei cobrar e essa parte de cobrança é uma coisa que eu tenho muita dificuldade até queria pedir uma dica pra você agora de uma coisa aconteceu comigo semana passada tô usando uma saia que eu ganhei pra divulgar a marca dessa saia e não sou nenhuma digital influencer não ser nada mas eles viram que o meu perfil no Instagram tinha o perfil da marca deles eles falaram assim pra mim Samanta a gente quer te presentear com a saia essa feita sobre medida esse tipo de coisa queria que a gente a gente vai te presentear em troca você divulga a gente no caso de presentes em troca de divulgação você acha que teria que fazer uma planilha por exemplo eles querem que eu divulgue no meu YouTube no meu Instagram e no meu Facebook então no caso eu ganhei uma saia teria que planejar mais presentes ou um cachê alguma coisa do tipo ou eu realmente concordo porque foi um primeiro job nesse segmento assim não de novo a gente não precisa ser maniqueísta quando a gente fala de jabá também tá e aí vai do teu lado eu sei que principalmente pra gente que é mulher é foda aprender a negociar é foda velho não é fácil aprender mas a partir do momento que você aprende bicho vai aí vai embora mas tem uma coisa que pouquíssimos criadores de conteúdo fazem e que aí vale a dica pra todo mundo que é o lance do jabá quando a marca manda um jabá pra você e você fica puta meu de novo mandando jabá pedindo pra divulgar é foda porque as marcas acham que isso é um modelo de negócio joga contra e usa isso a teu favor como que você vai fazer isso fala assim marca você quer me mandar a porra da saia quer que eu use a saia então vamos fazer o seguinte você pode divulgar o meu canal na sua página vamos trocar a mídia em vez de só me mandar vamos fazer uma troca que seja justa pra nós duas porque as vezes tem marcas que as vezes não tem grana pra investir e é verdade e elas não sabem nem por onde começar e que parcerias é uma área quem trabalha em empresa sabe que existem áreas dentro das empresas de parceria o que essa área faz troca tipo o que eu tenho pra te ajudar e o que você tem pra me ajudar você quer me mandar saia mas o que você tem pra me ajudar pra ser uma troca justa vai ser justo velho não é as pessoas acham que jabá paga boleto e não paga não paga velho porque eu não consigo chegar no banco e falar assim banco tá aqui a sandália que eu ganhei mas então não velho sabe mas fazer disso uma troca justa porque de novo não é ser maniqueísta não é acabar com jabá não é acabar com essa forma porque isso no mercado nas empresas existe essa troca tá mas é ser deixar isso justo não é só mandar brinde bicho você tem uma página com um monte de gente engajada que também pode ser o meu público vamos fazer uma troca aí vai divulga o meu canal no seu veículo também vamos fazer uma troca justa pra que também seja positivo pra mim não tem grana beleza mas vamos conversar tá obrigada imagina tá bom oi meu nome é Alissa eu sou de Campo Grande Mato Grosso do Sul e um cenário hoje lá da minha cidade da região oi da minha cidade da região os influencers são pessoas que tem muitos seguidores e falam ai olha aqui tô fazendo essa dieta porque a Nutrital tá me passando a dieta e depois ganhei esse brigadeiro que eu tô amando obrigada marca comprei essa roupa aqui que é da Renner mas aí eu sou contra o trabalho escravo e é muito é muita mistura só que é esse perfil que tem lá e como que eu consigo trazer essa educação do mercado do que que é realmente um criador de conteúdo de nicho sabe qual que é a importância de ter um nicho e não alguém que tem alcance eu acho que a visão de lá do mercado é muito ainda essa visão off que ai uma TV é o CPM da coisa sabe então eu alcancei x pessoas então uau todo mundo viu mas o quanto isso realmente significa sabe o quanto isso vai gerar lucro e venda tem opiniões polêmicas vamos lá primeira coisa mercado do interior ele ele foi todo educado errado por que? porque tem um monte de picareta enfiando curso no interior pra ensinar a usar facebook pra usar aprender a usar instagram velho tipo toda vez que eu vejo alguém se inscrevendo nessas merdas não paga velho porque esse conteúdo tá na internet você não paga nem um real pra acessar esse tipo de conteúdo porém este mercado foi educado mal e aí é igual criança você vai ter que reensinar pra que ele aprenda mas leva minha palestra pra lá por favor já me conecta porque eu já me apresento vamos lá pra Campo Grande mas segundo não se compara com essas pessoas porque se você se comparar você vai fazer a mesma coisa que elas e aí você fode o teu negócio tá procura outras outros caminhos outro velho mas não tenta fazer a mesma coisa porque as próprias criadoras de conteúdo os criadores de conteúdo do interior também aprenderam dessa forma velho aqui em São Paulo tem gente que aprendeu dessa forma sabe e aí é uma merda porque as pessoas acham que é só isso que resolve é só ir lá e tipo criei um Instagram aí você vai lá na Apple Store ou na Google Play e entra naquele aplicativo que enche o seu perfil com 10 mil seguidores pronto já sou influenciadora não é velho entendeu mas não reclama disso porque velho isso é uma consequência de um trabalho que vem sendo feito há anos por baixo dos panos de gente picareta tentando ensinar e tirar dinheiro de um mercado de uma forma completamente equivocada não se compara com esse mercado e procura achar outras formas de ganhar dinheiro enquanto o mercado está se educando ou seja ser evangelizadora lá em Campo Grande abraço assim olá tudo bem se tem um minuto para ouvir a palavra da passa é assim gente que eu indo nas empresas oi tudo bom acabamos formou todo mundo não é mais de humanas agora todo mundo sabe dos números tem mais uma aqui boa tarde obrigada pela tua disponibilidade de estar aqui primeiramente a minha pergunta não é para mim mas é mais para os meus amigos um amigo meu ele tem vergonha de perguntar na verdade eu queria saber a tua opinião sobre a questão do público por exemplo eu tenho um canal e aí a gente começou a fazer vídeos do nosso tema de relacionamentos e agora a gente sabe quais são as pessoas que se interessam por isso beleza mas primeiro a gente fez para depois descobrir quem é que estava interessado e para quem está começando hoje como é que eu faço essa pesquisa de nicho essa construção de persona como é que tu faz qual a tua opinião sobre essa construção assim de persona ou público né quando você começa a criar quando você pensa assim puta vou virar criador de conteúdo já tem uma pontinha já tem um porquê tipo ah vou na maioria das vezes conteúdo para alguém parecido comigo porque a gente está falando de lifestyle business se vocês quiserem uma palavra em inglês para representar o que a gente faz lifestyle business é verdade porque você cria conteúdo que as pessoas que se assemelham e que gostam do seu estilo de vida vão acompanhar tá e aí quando você está você já tem uma ponta e aí você já tem é como um funil de definição de público você já tem um primeiro recorte ali dentro você vai construir as suas afinidades com esse público quem lembra lá tipo quem eu posso ajudar porque não adianta só fazer conteúdo por fazer tipo quem eu realmente estou conseguindo ajudar com o meu conteúdo sabe quem que você consegue ajudar com o teu conteúdo quem você consegue ajudar com o teu conteúdo sabe e que faça essa pessoa voltar e ficar com você porque senão você vai ser só mais um sabe tipo quantas youtubers e criadoras de conteúdo de beleza existem né põe milhares na conta quantas conseguiram se destacar e por que conseguiram se destacar na maioria das vezes porque elas conseguem construir uma conexão real com as pessoas não é só o Olá Meninas o próprio Olá Meninas tem uma construção semiótica ali viu amiga que look mara a pantuba dela é maravilhosa Oi a pantuba é maravilhosa ai você gostou obrigada a minha pergunta é de quem está começando também faz sei lá uns 5 anos que eu comecei a falar não eu vou fazer e aí eu começo a fazer e não vou pra frente surgem uns primeiros projetos mas nada que cresça muito e aí eu queria saber se você indica pra um canal novo uma conta no Instagram pequena se você indica pra pagar pro próprio Instagram divulgar a sua conta e tal não sei o que se é uma super ok gente é modelo de negócio você tem que investir pra crescer seja trocando mídia você pega alguém que alguma pessoa uma conta no Instagram que fala com o mesmo público que você assim amiga vamos fazer uma parceria divulga meu canal quanto custa pra fazer o post pra você me divulgar sabe gente é negócio a sua base vai ter que crescer em algum momento mas principalmente tem que engajar porque não adianta anunciar whatever porque senão vai bater na trave e não vai ser gol sabe mas você tem que achar quem realmente com quem realmente você pode falar por isso que se tem essas trocas e pode reparar por isso gente não tem criadoras de conteúdo mais unidas do que as de beleza elas são do tamanho que são porque elas se juntam elas fizeram a rodada da collab ali 200 vezes cada uma no seu canal sabe se junta com pessoas que falam criador de conteúdo não é um sozinho uma entidade que faz conteúdo sozinha a gente chama comunidade se chama comunidade exatamente porque é um ecossistema em que as pessoas tem que trabalhar juntas ninguém tipo eu tenho um canal pra falar com o público adulto quantos canais que falam com o público adulto existem enquanto não tiverem mais eu vou estar quebrando o mato sozinha entendeu precisa ter mais gente produzindo conteúdo adulto e se posicionando construindo marcas entendeu e aí a gente quebra mato junto e faz com que o mercado as marcas vejam esse potencial e queiram trabalhar com a gente e 5 anos você não tá começando você já tá insistindo então volta umas casas modela teu negócio e vê se tipo se tá no caminho certo sabe eu mudei muito durante esse tempo de nicho e tal mas sim obrigada imagina acabando a Fê a gente falou acho que muito do passivo uma marca veio falar comigo eu tenho um projeto de vídeo como que eu levo isso pra uma marca e qual é a receptividade das marcas pra você levar isso hoje porque eu sinto muitas vezes que você pode chegar com um projeto obviamente de cara você tem que ter um bom PPT porque a gente já sabe senão ninguém vai prestar atenção mas assim eu sinto muito que às vezes você chega por uma pessoa ou por outra pessoa faz totalmente a diferença e o seu projeto no fim é o que menos importa eu tenho no caso alguns projetos por exemplo e eu não sei qual é a melhor forma de levar isso pra eles se eu de repente peço só pra cara se cobrir meu custo tá ótimo já de saída porque é um jeito de eu colocar uma coisa minha na rua enfim queria saber o que você pensa sobre isso de novo mesma coisa a gente não tem que escolher entre um e outro a gente tem uma nuance é igual gênero não é mais homem e mulher tudo não precisa se prender uma coisa você vai ter momentos que você vai de fato a apresentação vale não é à toa que existem empresas que fazem apresentações porque isso realmente vale porque lembra lá do custo de marketing lembra lá do custo de imagem o seu custo de imagem cresce a partir do momento que você investe nela e sim uma apresentação também é custo de imagem sabe mostrar pra marca que você se preocupa com a forma que o seu projeto é apresentado também é uma forma de chegar mas não é a única tem a rede de relacionamento que você constrói do famoso networking que é você ter as pessoas certas à sua volta e manter esse relacionamento networking não é conhecer as pessoas e usá-las quando você precisa é realmente manter uma rede de contatos importante ao teu lado que vai te ajudar a fazer os projetos de vocês quer ver uma coisa que eu nem sabia que tava rolando aqui e que eu descobri porque a gente enfiou a cara né Bru ali no estande do Boticário vocês viram mentoria hoje à tarde o que que era esse rolê eles estavam com o pessoal de inovação do Boticário pra mostrar assim tipo me conta o que que você faz aí eu fui lá tem um canal que fala com o público adulto aí eu falei mano vamos aí me conectou com o cara da marca sabe vamos fazer coisa junto porque o Boticário quer investir não são todas as marcas que querem investir em micro influência apesar disso ser uma grande tendência do mercado e que daqui a pouco vai ser tão importante quanto grandes criadores porque é nicho sabe velho e nicho grande criador não consegue bater muito difícil o grande criador consegue bater quanto mais a gente trabalha com nicho é melhor mas não quer dizer que a gente é pequeno que a gente não tem que ter uma boa imagem e principalmente ter uma boa relação com o mercado e aí entra sei lá puta a gente não tem grana pra pagar um comercial né tipo vem cá vem vendedor vem me vender não é vendedor é diretor de novos negócios então vem cá vendedor a gente não tem a gente tem que ser essa pessoa e se a gente não sabe vender o nosso próprio projeto o nosso próprio conteúdo e é botar a cara sabe oi voando tudo bom podemos marcar uma reunião podemos conversar sabe eu falei eu sou a evangelizadora da microinfluência tem um minuto pra ouvir a palavrinha da pasta velho com o conteúdo eu entro dentro das empresas e já vou na voadora gente vocês estão trabalhando desse jeito ainda sabe e fecha o negócio mas tem que a gente tem que botar a cara no sol de verdade e aí é ir pra jogo sabe porque não ensinaram que os criadores de conteúdo também são vendedores eu batia no peito e falava assim não sou vendedora sou planejadora assim no momento que eu me percebi como assim mano porque que eu tô falando isso de mim se eu não sei vender o meu conteúdo se eu não sei vender o que eu faço quem vai fazer sabe até como você forma alguém depois pra vender o que você faz se você não faz essa frente e até pra você testar se testar deixa eu ver e assim imagina sabe funil de conversão funil de venda tá de 200 mil reais que você bota na rua de projeto tipo manda proposta proposta você vai fechar 5% disso olha lá então assim pra você ter uma receita razoável você tem que ter 200 pau rodando de projeto rodando todo mês na rua não é fácil sabe e aí é não se frustrar porque 95% das ações projetos que você tentar apresentar pras marcas não vai rolar e tudo bem não é porque a marca não gostou de você não é porque a marca não gostou do seu conteúdo é porque é normal sabe mas é funil de conversão tem que jogar a proposta no mercado sabe abrir frente e jogar a proposta no mercado e mostrar que tem criadores com propostas interessantes e não só o ativo das marcas e das agências oferecendo porque essa galera vai oferecer o que número de seguidores agenciamento de influenciador faz o que tem um pptzão lá pra dizer que juntos todos os nossos criadores tem um bilhão de views velho não é mas puta que pariu acabamos opa a última tudo bem a minha dúvida é a seguinte a gente tá criando um canal do zero e já desde esse primeiro instante a gente já tá pensando em vender ele e nessa busca a gente tá com um problema desse negócio de criatividade que é o seguinte todo mundo fala que tem que nichar muito o teu assunto e a gente não queria nichar porque a gente queria criar um canal que a gente tivesse uma certa liberdade de falar sobre as coisas que a gente gosta e aí chegou nessa frase que você falou que encaixou perfeitamente que a gente quer falar pra pessoas parecidas com a gente que tenham esse lifestyle e aí o que a gente decidiu fazer eu queria a tua opinião sobre isso a gente ao invés de nichar no conteúdo a gente meio que nichou em uma persona então a gente definiu a gente que é o público da campus fizemos uma pesquisa ali no Google Forms e saímos pedindo pra galera preencher o formulário e a gente recebeu um retorno muito legal e eu queria saber se tu acha que seria interessante esse tipo de pesquisa qual é a tua visão sobre esse negócio é o que eu falei já existe inclusive bibliografia sobre assunto é recente mas lifestyle business é uma realidade não existia nome bonito pra isso ainda ou até pesquisa sobre isso já tem pesquisa científica na academia sobre lifestyle business de como ele se desenvolve porque ele não tá baseado em dimensões demográficas sabe quando você faz o público homens de tanta tanta idade de copa chetária que gostam você entra até num comportamental mas o jogo virou é muito mais relacionado ao lifestyle é isso que faz a conta virar então mesmo que quando você fala assim público campus velho lembra do slide do trem a campus é um terminal você tem um terminal de pessoas interessadas no mesmo assunto aqui dentro e que aqui dentro você tem uma semântica de conteúdo pra tratar mas você tem um universo sabe totalmente dentro super dentro tá bom fechou é isso aí gente obrigada viu mandem um e-mail se quiserem a planilha e o canvas que eu mando pra vocês tá bem obrigada e aí e aí